Fala, galera! Tô passando aqui somente pra convidar vocês que hoje eu vou fazer uma participação no podcast, na live Passando o Som a Limpo, do meu amigo Agnaldo Ramos. Pra quem não conhece o Agnaldo Ramos, ele é um dos maiores técnicos de PA, né? Operador de som do Brasil. Trabalha com grandes artistas, ele já me deu uma entrevista aqui num podcast que eu fiz no ano passado. E hoje sou eu que vou no podcast dele ao vivo, vou bater um papo sobre áudio, vou explicar bastante coisa, conversar com a galera. E eu conto muito com a sua audiência. Eu vou deixar o link para esse podcast aqui embaixo, Passando o Som a Limpo, tá? No canal do meu amigo Agnaldo Ramos, às 8h05 da noite. O link vai estar aqui e eu espero vocês lá. Quero ver a galera, a família grave você mesmo em peso lá no canal do Agnaldo, até pra mostrar pra ele a força que esse canal aqui tem e... Obviamente, engrandecer ainda mais o podcast e a audiência dele, que já é top. Vamos comemorar hoje os 20 mil inscritos dele, olha só que legal. Quando eu fiz a entrevista com ele aqui, ele tava começando no YouTube e eu também. Eu tava com cerca de 7 mil, ele com mil. Hoje eu tô com 28 mil e ele já batendo 20k também. Então é muito legal ver que a galera do áudio, pelo menos aqui na minha região, tá unida, trabalhando em prol de ajudar a galera a melhorar os seus conhecimentos. O canal dele é muito bacana, um canal mais voltado pra produção de ao vivo, né? Já que ele é operador de som, enquanto o meu, voltado pra produção de gravação. Então vai ser um bate-papo muito legal, esse crossover aí entre os dois canais. E eu espero você às 8h05 da noite, Passando o Som a Limpo com Agnaldo Ramos, no podcast dele, com a minha participação. O link tá na descrição, corre lá, já deixa marcado e a gente tem um encontro marcado. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!